Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, esse item vai ficar grátis daqui a pouquinho, beleza galera? É aqui no catálogo mesmo, certo? O que você tem que fazer é o seguinte, se você vir antes galera, carrega aqui a página, beleza? Carrega aqui ó, e vai resgata, vai aparecer o botão verde. Galera, ele vai ficar daqui a pouco, 6 horas da tarde, entendeu? Então, recomendo vir antes porque é só 2 minutos que ele vai ficar grátis, beleza? O criador falou que é só 2 minutos, ele falou que ia aumentar lá, mas não falou mais nada, desde ontem, então é 2 minutos mesmo, galera. Entendeu? Até agora ele não deu notícia, se ela tiver aumentado, ela não vai. Então, já tô fazendo o vídeo agora, pra vocês ficarem atentos, que daqui a pouquinho galera, ele vai sair às 6 horas da tarde, beleza? Por 2 minutos. O que você tem que fazer, se você vir antes, é logar aqui a sua conta aqui, beleza? No navegador, carregar a página aqui, beleza? Apareceu disponível às 6 horas, clica e resgata. Você só vai ter 2 minutos pra pegar esse item. Depois ele vai ficar pago, beleza, galera? Agora, se você chegar às 6, ele já vai estar disponível. Agora, se você chegar antes, você carrega e resgata o item, beleza? Eu tô fazendo o vídeo aqui pra alertar pra vocês e daqui a pouco ele sai. Eu vou tentar pegar esse item também, galera, que tá, falta pouquinho, certo? Vou tá deixando o link do item aí na descrição do vídeo aí, pra você estar tentando pegar o item, beleza, galera? Boa sorte pra todo mundo aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau!